Tem um setor que não conhece crise, é o de produtos para animais de estimação. No ano passado, o mercado pet cresceu 5% e faturou 19 bilhões de reais. É muito dinheiro, hein, José Valdo? E olha, não param de surgir novidades, como mostra a maior feira pet da América Latina, que acontece em São Paulo. Uma pergunta ajuda a entender essa relação. Qual o grau de parentesco seu com o seu animal? Ah, ele é meu filho. As respostas ajudam a entender a mão aberta quando se fala em gastar com eles. Meu filho, mamãe. Por essa paixão, se movimenta o mercado gigantesco. Imagine quanta gente passa horas e horas do dia, dias e dias da semana, só pensando em inventar moda para os bichinhos. Isso não é brincadeira não, viu? Não são bolhas de sabão, tem gosto de melão, para estimular os movimentos. Olha a Lolita, entende inglês? High five, high five! Vira lata de luxo, hein? Foi adotada em Miami. A dona que morava lá voltou para o Brasil e pensando no que fazer, entrou para o mundo pet. É um mercado em ebulição, né? Apesar desse momento sensível da economia, a gente percebe que esse setor não sente tanto. Portanto, escolhe os dentes para falar deles. Principalmente se você tiver tomado um vinho. Se bem que esse não é para o focinho dos donos. Todo cardápio aqui é animal. Temos a Dog Beer, que é uma cerveja para cachorro. E temos os petiscos gourmet. No Brasil, o maior gasto é com a alimentação dos bichinhos. Em segundo lugar, vem os serviços de banho e tosa. E depois, acessórios e produtos de beleza. Aliás, estamos em terceiro lugar na lista dos países que mais gastam com os pets. Atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos, que aparecem em primeiro. Por aí dá para entender o motivo de tantas regalias criadas para eles. Algumas baratinhas, outras um pouco mais caras. Mas por conta da tecnologia, né? Tipo esse equipamento, que permite ao Rafael alimentar o cãozinho via internet. Vai selecionar o comedouro, seleciona a quantidade de comidinha, pressiona o ok. E ele vai liberar 30 gramas de comidinha. Olha só, meu irmão! Quanto carinho, quanta dedicação e quanto investimento, hein? Para deixar essas perinhas o sossego.